Super Rádio Tupi É Bola em Jogo, galera Oi, samba Olá, amigos do Bola em Jogo Vamos aos principais destaques do programa Aqui direto da redação da Super Rádio Tupi Um desafio para 2015 Que nós podemos trabalhar É o aspecto tático do futebol brasileiro E está defasado A Copa do Mundo mostrou isso, claramente Precisamos avançar Em alguns conceitos E, já nessa virada do ano Eu listei alguns pontos E acho que o futebol brasileiro Todos os times devem avançar Na próxima temporada Com repercussão imediata Na seleção brasileira Se não vejamos, sistema de jogo 4-4-2, 4-3-3 Pegar aqui um exemplo do campeão do mundo Agora, o Real Madrid Possante Real Madrid Joga num 4-3-3 clássico Com dois volantes Que são muito bons jogadores Mas, principalmente A linha de três jogadores Bale, pelo lado direito Benzema E Cristiano Ronaldo Jogando pelo lado esquerdo Veja que Bale Ele é um canhoto E lá na Europa Esse é um detalhe Que nós devemos ressaltar O ponta direita O jogador que joga pelo lado direito Ele é canhoto lá Por quê? Porque quando ele traz Para a perna esquerda Que é a boa Dali já sai uma finalização Faz uma espécie de facão E já finaliza É só olhar o Bale E o Robin também Que é o jogador da Holanda No Bayern de Munique E na própria seleção holandesa Ele também exerce esse papel Então a definição do sistema tático É importante Para depois variar Primeira questão Marcação por pressão Marcar na saída de bola Impedir que as linhas avancem Ou Dividir o campo 50% Para cada um Esse é um ponto Mais à frente Poderemos também Destacar Se você vai antecipar A marcação ou não Deixar o adversário Jogar até que ele erre Para você iniciar um contra-ataque É como o Brasil Vem jogando até hoje A maioria dos times Joga assim A questão hoje Da modernidade Exige que você Não deixe o adversário Sair jogando Então você antecipa A marcação Ele toca E você vai Em direção à bola No mínimo Vai provocar Que aquele pensamento Que estava organizado Para dar o passe Já Vai fazer com que o jogador Retome a ideia inicial Chame um zagueiro Entrega a bola Para o goleiro Então esse é outro aspecto Que nós temos que melhorar Aqui no Brasil E a questão da estratégia A estratégia no Brasil É pouco trabalhada Você não pode jogar No sul do país Aqui O campeonato brasileiro Como você joga No nordeste A marcação no sul É diferente Da marcação do nordeste É disso que nós estamos falando Por exemplo Você vai enfrentar O Grêmio no sul Um time de contato físico Um time onde lá Lá no Rio Grande do Sul Pegar aqui a capital Porto Alegre Entrada de frente fria Com vento Com alteração Da estrutura do jogo Como que você vai ter Uma estratégia Para jogar no sul Igual como você joga No sudeste No nordeste Você não vê esse debate No Brasil E está errado Porque a estratégia É um componente Fundamental Da parte tática A parte tática Nada tem a ver Com o sistema de jogo Com distribuição Dos jogadores A parte tática Vai contemplar Esses aspectos Como vou marcar De que maneira Vou marcar Se é por pressão Ou não Se vou antecipar A marcação Mas principalmente Quais são os valores Do meu próximo adversário E se vou trocar Os jogadores Para enfrentá-lo Repito Um time de contato Você tem que ter Um meio campo Forte também Para equilibrar Se o outro Joga com cinco Jogadores no meio campo E eu vou entrar Apenas com dois jogadores No meio campo É evidente Que eu vou perder Esse setor Todos esses aspectos Devem ser trabalhados E nós vamos acompanhar Para ver se o Brasil Vai dar um salto Na questão tática Que ficamos defasados E a Copa do Mundo Provou isso A gente se vê Sempre aqui Na tela da internet Um forte abraço É bola em jogo Galera Oi, Sam Super Rádio Tupi É bola em jogo É bola em jogo É bola em jogo É bola em jogo É bola em jogo